Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e nós estamos entrando no ar a partir de agora com mais um programa Carro Bendez. Estamos começando o programa deste domingo aqui na Globo Renault do bairro Glória, que preparou um pacote de ofertas incríveis. Olha só esta primeira super oferta. É o Renault Kwid. Este é completasso. Nele, você dá mil de entrada, mais parcelas de R$ 899. R$ 899 na parcela para levar um Kwid zero quilômetro para a garagem. Bom dia, Jason! Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. É isso aí. Com apenas mil reais de entrada, você sai daqui de Renault zero quilômetro. Olha só que vantagem. Pagando uma parcelinha de R$ 899, você ainda pega um carro extremamente econômico que você pode utilizar tanto para o seu dia a dia, para o seu trabalho e assim por diante. Para esta semana na Globo Renault, tem também Sandero e Logan com taxa zero em 24 meses. É taxa zero em 24 meses para o Sandero e também o Logan. Nesta semana na Globo Renault, tem Renault Capture Duster com taxa zero em 36 vezes. Taxa zero em 36 vezes para Capture e também Duster para você fechar um grande negócio, para você levar um zero quilômetro para a sua garagem. Para esta semana, tem Renault Duster por óculos 1.6 completa por R$ 60.500. R$ 60.500 de brinde. Você ganha um emplacamento. Ganha um emplacamento. Tem também os seminovos na Globo Renault. E a Globo Renault preparou para os seminovos esta super oferta. Lipan X60. Esta é completa 2016 por R$ 43.990. R$ 43.990. E aqui, ganha de brinde ainda o emplacamento, Jason. É isso aí. Vem para cá. Não perca tempo. Venha para cá. Traga a sua melhor proposta. Pode ser a proposta da concorrência. A gente vai fazer melhor. Vem para a Globo Renault. Afinal de contas, a Globo Renault tem ofertas incríveis. Esperando por você. Vem para a Globo Renault.